A CIDADE NO BRASIL 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 Onde eu amo e vencer Onde eu amo e vencer Onde eu amo e vencer Eu vou perseguir a sua vida Sem meus beijos, sem meus abraços Sem reconhecer as bênçãos Não posso aceitar Que você vá embora sem deixar Que eu deixo saber, se calhar a sua vida Que um dia eu amo em você Que um dia eu amo em você Que eu amo em você Que eu amo em você Você vai embora Isso aí, muito obrigado Agora é o seguinte O que é isso? Tchau, tchau.